Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal e a nossa aula de hoje vai ser uma flor chamada bromélia, tá? A gente vai fazer uma bromélia listrada. Eu adiantei aqui algumas folhas, tá? Algumas pétalas também, para o vídeo não ficar tão grande e de cada uma eu vou fazer umas para poder vocês verem, tá? Como eu fiz. Ó, aqui tá o molde, tá ok? Se vocês quiserem o molde, deixa lá no comentário do vídeo que eu vou mandar o link para vocês do meu face para vocês pegar o molde, tá? A pétala eu fiz de três tamanhos, tá? Que é a menorzinha, a média e a maior, tá? Você vai precisar de um pincel fininho para você pintar ela. Vocês vão precisar também da tesoura, uma tinta verde, tá? E um palito para marcar. O arame que eu já encapei o meu, né? Para a gente armar a nossa bromélia. E aí você vai marcar, tá? Eu vou marcar aqui nesse EVA, que já tá o pedacinho certo. Mas você pode marcar com molde no EVA grande, tá? Tipo, marcar tudo, depois se recortar, tá ok? Aí você recorta. É bom com molde porque vai sair tudo um tamanho só, viu? Cortou, tá? O vermelho. A flor da bromélia você vai fazer a cor que você quiser, tá? Pode ser vermelho, laranja, amarelo. Eu vou fazer o meu vermelho, tá? Então você vai marcar e recortar desse jeito, tá ok? As pequenas também, do mesmo jeito, mesmo processo, tá? Eu não fiz a pétala da flor da minha bromélia de ponta. Se você quiser fazer de ponta também, vocês fazem. Isso aqui foi uma opção minha, tá? Que eu fiz assim, sem ponta, ó. Do mesmo jeito que você vai fazer com as pequenas, tá? Eu vou pintar aqui pra vocês verem. Ó, vocês também podem marcar, tá? O lugar que vocês querem pintar. Você vai fazer uma listra no meio, tá? Você vai fazer uma listra. E depois você vai fazer, na lateral, outra listra, acompanhando o formato da folha, tá ok? Como se você estivesse desenhando uma folha fina, uma pequena folha dentro da outra folha. Ó, eu não sei se vai dar pra vocês verem aí, tá? Porque na hora de pintar, você não vai, tipo, pintar um lado mais e outro menos, tá? Ó, pelo menos você vai ter a base da onde você vai pintar, tá ok? É melhor do que sem lista nenhuma. Ó, você vai seguindo a marcação que você fez. Fica mais fácil. Mas se você tiver habilidade pra pintar, tipo, sem precisar marcar. Ó. E aí você vai, chegando aqui, você vai afinando a ponta, tá? Ó, ficando desse jeito, tá vendo? Vai, é, você vai fazer uma pintura de verde dentro, tá? O mesmo formato da folha. E só um lado, o outro lado não é preciso, tá? A não ser se você quiser pintar o outro lado. Eu mesmo não quis. Eu vou frisar aqui pra vocês verem. Ó, pra frisar, você só vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Só isso. Devagarinho, tá? Pra não ficar com marca de dedo. Ó. Vou fazer mais uma pra você ver. Ó, ela fica emborcadinha, tá vendo? Aí você faz esse lado, ó. Ó, o lado é o contrário. Tá vendo? Ó. Ela emborca pra um lado, você faz pra outro. Ó como ela fica. Tá? Só isso. A folha, pra fazer, tanto a folha como a pétala, não precisa você esquentar demais, tá? Você pega e faz isso, ó. Coloca esse dedo aqui. E esse escoro aqui, você vai puxando assim, ó. Ó. Pronto. Só isso, ó. Se você quiser a sua folha em pézinha, assim, ó. Você não faz mais nada. Só isso aqui, ó. Ó. E só enverga, dá uma envergadinha só na ponta, ó. Pra não ficar toda pra cima. Aí, ó. Só desse jeito, tá? Vou fazer outra pra vocês verem. Ó. Esse dedo sempre apolhando aqui dentro. Tá vendo? Ó. Ó que folha perfeita. Eu vou esquentar mais uma aqui e vou fazer pra vocês verem. Ó. Você pega. Faz isso, ó. Aperta aqui. Ó. Segura com essa mão aqui. Esse dedo vem aqui dentro. Aí, você vai fazendo isso, ó. Esses dois aqui apoia, ó. E aí, você faz isso, ó. Ó. Só isso. Chega aqui, você dá uma envergadinha. Porque a ponta pra ficar mais envergada. E aí, vai ficar essa folha perfeita. Ó que folha perfeita. Sem marca de dedo, tá? Ó. Não tem como ficar marca de mão. Você não vai deixar esquentar, é, bem pra você não aguentar fazer isso aqui, tá? Você só vai deixar ele esquentar o básico, tá? E aí, vai ficar assim, essa folha perfeita. Entendeu como é? Aprendeu, ó. Apoia, segura aqui. Esse dedo vem aqui dentro, tá? Ó. Vem aqui dentro. Esses dois, segura aqui, ó. Segura aqui. E aqui, você faz isso, ó. Ó. E vai puxando, ó. Só isso. Se você quiser a sua folha reta, você, depois que você fizer isso, você só vai fazer isso, ó. Ela vai ficar reta. Tá vendo? Se você quiser ela envergada, é só fazer do jeito que eu ensinei aqui, desse jeito, ó. Que ela vai ficar envergadinha. Ó. Entendeu? E se você quiser ela bem envergada, mais do que isso aqui, é só deixar esquentar mais um pouco e, tipo, fazer e ir puxando assim, ó. Ó. Pronto aí. Perfeita. Tá vendo? Vamos armar agora ela, viu? Então, pessoal, tem 30 folhas, tá? Tem 8 da pétala da flor grande, tem 4 da média e tem 7 da pequena, tá? A gente vai começar pela pequena, tá? Fazendo o miolinho, ó. Vou colocar aqui. E... Tentei fazer um conezinho, tá? Aqui agora eu vim arrumando as outras pequenas. Ó. Boto cola só aqui embaixo, tá? Ó. E aí eu não vou botando uma do lado da outra, tá? Eu vou botando intercalando, tá? Ó, pessoal. Já coloquei aqui, tá? Intercalando, tá, pessoal? Nada de botar na mesma direção e sempre colando uma abaixo da outra, tá? Ó, sempre aqui, ó. Ó. Não é pra colocar perto de mais uma da outra, não. Tá? Todas vocês vão fazer isso, tá? Ó. Desse jeito, você vai colar toda nessa posição. Ó, pessoal. Já coloquei a flor, tá? A flor da minha bromélia. Vamos pras folhas agora. Vou colar a primeira folha aqui, pessoal. Tá? Ó, pessoal. Vocês vão, ó. Colando uma do lado da outra e depois você vem intercalando, tá? Colocando outras aqui, ó. Do mesmo jeito que fez a flor, tá, ok? Eu vou colocar aqui e volto pra mostrar a vocês, viu? Olha, pessoal. Nossa bromélia como tá ficando linda. Ó. Aí eu vou colocar o resto das folhas, tá vendo? Tá vendo? Eu vou colocar ela no vaso e trago já, viu? Pra vocês verem como vai ficar no vaso. Minha bromélia ficou desse jeito, tá? Eu adorei. Eu adorei. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, compartilha. Curte aí. Deixa os comentários de vocês, o que vocês achou. Se vocês gostaram ou não. Deixa o like de vocês também, que é importante, tá, gente? Deixa bastante like aí, tá? Que eu agradeço muito a vocês e ficou desse jeito. Ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Ó. Eu adorei. Ficou lindo, lindo, lindo. Espero que vocês gostem, tá, gente? Muito obrigada. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Ficou lindo, 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 lindo.